Boa noite pessoal, tudo bem? Dá ok pra ver quem tá escutando legal a nossa aula, tá? Vamos começar o nosso super aulão do madrugado. Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês aqui, cara. Dá ok pra ver quem tá escutando legal. Legal, Alexandre? Galerinha de Campo Grande em peso aí? Leonardo Machado, Nico. E aí, galerinha? Beleza? Então, olha só. Vamos começar a nossa mega aula aqui especial para o concurso da Polícia Civil do Estádio Mato Grosso do Sul, tá? Beleza? Beleza? Todos vocês aí vão prestar prova para a Polícia Civil do Estádio de Mato Grosso do Sul sim ou não, cara? Legal? Bombando, né, pessoal? Nosso aulão de véspera mesmo, lá no dia 16 de setembro em Campo Grande, já tá explodindo, tá? A gente teve que até pegar uma sala maior pra poder atender todo mundo, tá? Beleza? Então, vamos começar a nossa aula e eu vou dar uma notícia aqui pra vocês. Olha só. O Alfama, cara, não vai poder comparecer à nossa aula hoje, pessoal. Beleza? Agora, tarde, o coitadinho do menininho comeu o negócio estragado, né? E foi parar no hospital, né? Diarreia, vômito e tudo mais, tá? Legal? Tadinho, é um menininho, né? O nosso ursinho pimpão, beleza? Então, isso fez com que isso estragasse o estômago dele, mas sem problema. Como eu ia dar aula amanhã pra vocês, eu vou antecipar a minha aula e a dele a gente já marca aí pra essa semana, beleza? Tá escutando legal o nosso aluno, pessoal? Dá um ok aí. Vamos lá, participa. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vê se quem tá escutando, dá ok. Alessandro. Quem já tá matriculado no nosso aluno de véspera do Estado de Mato Luz do Sul, dia 16 de setembro, aí em Campo Grande? Quem já tá matriculado no nosso aulão? Liliane, Fernanda, Augusto, Niko, Cadu, beleza? Então tá, legal? Legal? Inéia, você vai fazer a prova lá, Campo Grande? Leandrão, vamos já fazer a matrícula, tá, cara? Legal, já fez a matrícula lá, Inéia? Vamos lá que nós vamos estar todos. E quem é de Brasília, pessoal, nós vamos ficar no Hotel Grand Park, que vai ser justamente o local onde vai ser o aulão de véspera. Então vai ser bem legal e acho que tá bem contra o hotel lá, o hotel em frente é o Shopping Campo Grande, tá bem contra, tá? Beleza? Quem ainda não fez a matrícula, já corre no site, porque as vagas já estão acabando, tá? Beleza? Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Vamos fazer uma aula revisional aqui, legal? Vê os conceitos aqui relacionados à segurança da informação, ao conceito de internet, ao conceito de programa de processamento de texto, planilhas e apresentações, tá? Beleza? Normalmente aí é por causa da sua internet, tá, Inéia? Depende de onde você tá assistindo, se for rede sem fio, complica um pouquinho, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio aqui pra vocês escutarem bem, beleza? Só aumentar o áudio um pouquinho aqui, já vamos começar. Melhorou aí o áudio? Tranquilo? Fechou? Vamos lá, Cadu. Bora começar, que agora o bicho vai pegar, tá? Legal. Então, olha só que maneira isso aqui, galera. Quando a gente fala de informática pra concurso, normalmente a banca, a banca responsável por essa prova é a FAPEMS, cara, né? E, galerinha, concorda comigo, quem estudou pra carreira policial, tem muito foco em direito constitucional, administrativo, penal e processo penal, é ou não é verdade, tá? Então, aquele candidato, eu vejo nos cursos presenciais, nas aulas online, né? Cara, a ideia do cara, existe penal, processo penal. Só, cara, penal, processo penal é o importante, claro, né? Faz parte do conteúdo programático, só que é normalmente aquele que o candidato que tá estudando já tá calejado, cara. Ele já estudou pra caramba isso, né? Aí, quando chega bem perto da prova, ele quer revisar essas coisas que ele já viu, tá? Que, realmente, ele sabe que ele vai acertar. E as questões da FAPEMS, historicamente, são questões mais tranquilas nessa parte mais jurídica, né? Direito penal, processo penal, e, normalmente, aquelas matérias que todo mundo acerta, beleza? Aí, aonde o candidato boia, aonde o candidato deixa de se preparar, aonde o candidato não passa, nas matérias básicas, como, por exemplo, português, como, por exemplo, raciocínio lógico e, principalmente, informática, tá? Beleza? Então, pra vocês que pretendem assumir o concurso da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, claro que o direito é importante. Mas, pra quem já estudando há um bom tempo, sabe que isso já é matéria calejada na sua vida, tá? Então, a hora, agora, é a hora de você focar naquelas matérias que você tem dificuldade, naquelas matérias que, normalmente, fazem a diferença na carreira policial. Pra Polícia Federal, nem se fala, né? Na informática, são 20 questões, né? Então, isso chama muita atenção. E pro seu concurso da Polícia Civil também, beleza? Então, foque na sua questão. Acerte a sua questão. E, pra isso, você tem que focar na parte básica, tá? Então, nós temos aqui o professor Fabrício Dutta, de português, que vai te ajudar muito no aluno de véspera, aí em Campo Grande, tá? Nós temos o professor Lita Niel, que é da cidade, né? Meu conterrâneo, meu brother, vai estar no raciocínio lógico, fazendo uma revisão geral, beleza? Nós temos também, eu com a parte informática, tá? Que é essa parte básica aí, cara, com certeza você vai destruir, beleza? Direito é importante, mas na véspera, principalmente aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Tudo bem? Então, pra você que pretende passar nesse concurso, estamos juntos, cara. Vai dar certo, vamos que vamos, tá? E vamos começar a nossa, né, aula aqui, justamente com essa ideia, beleza? Então, olha só, a primeira questão, pessoal, já fala de uma questãozinha relacionada ao Excel. Dá uma olhadinha nessa questão da FAPEMS, cara. É, normalmente, o candidato entra em desespero, né? É onde, normalmente, o candidato não vai bem, é onde, normalmente, o candidato boia, tá? Mas eu prometo pra você que vai dar certo aqui. Vamos nessa? Tranquilo, né? Olha só que massa isso aqui, galera. Dá uma olhada. Nós temos o Excel que falou o seguinte, em uma planilha do calque, quem que é o calque, galerinha? O calque é o concorrente do Excel, tá? O calque é o concorrente do Excel. O Excel gera arquivos? Vai respondendo aí, participa aí do nosso aulão. O Excel gera arquivos? Sim ou não? Sim. Mas o Excel gera arquivos em qual formato, tá? Quando você salva um arquivo, qual que é o formato do arquivo? Por exemplo, o arquivo tem um nome. Ele é chamado de aula.xlsx. E esse x quer dizer o quê? xls, tá? Esse x quer dizer uma estrutura a mais. A partir da versão 2007 do Word, do Office, na verdade, vem esse x. Doc, depois docx. xlsx, depois xlsx, tá? ppt, depois pptx. E esse x quer dizer o quê? xml. Onde o arquivo do Word é mais compacto, ele é mais seguro, dificilmente ele corrompe, e você ganha muita estrutura interoperável com outras plataformas, tá? Então, o calc é o concorrente direto do Excel. E o calc salva arquivos em qual formato? No formato ODS, por exemplo. aula.ods. É um arquivo de quem? Do calc. Beleza? Legal. Então, dá uma olhada nessa questão, galera. Concorda comigo que a cela C1 tem um valor? Vamos lá. Vocês, qual que será o resultado da cela C1? Se eu dar um Enter, qual vai ser o resultado da cela C1? Vai fazendo. Coloca o resultado aí no chat de vocês. Resultado da cela C1. Qual foi? Então, eu tenho aqui A1 mais B1. Qual será o resultado disso, pessoal? Acorda aí, cara. A1 é 35, tá? Mais 36, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 71. Concorda? Beleza? Então, o resultado foi 71. A minha dúvida. Esta fórmula aqui, olha uma questão bem legal. É uma forma relativa, tá? E uma forma relativa é justamente aquela. Quando você copia para outra posição, vai atualizar conforme a linha e conforme a coluna. Tá? Quando você copia para outra posição, vai sim atualizar conforme a linha e conforme a coluna. Beleza? Então, dá uma olhada. Se eu estou na célula C1. Vamos escrever aqui, ó. Se eu estou na célula C1 com a forma... Dá uma olhada, pessoal. A1 mais B1. Beleza? Então, se eu estou na célula C1 com a forma A1 mais B1 e eu copio para a célula C2, que foi o que ele falou, tá? Ele usou, na verdade, a alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? É o canto inferior direito de uma célula, por exemplo, tá? Deixa eu ativar o Excel na prática aqui para você enxergar isso aqui bem, tá? Vamos lá? Vamos abrir o Excel na prática, cara. Vamos gabaritar as provinhas da FAPEMES, essa grande banca do estado de Mato Grosso. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui. Eu estou na célula A1, vou colocar um valor. Dá para enxergar bem o Excel aí? Dá um OK, tá? Está enxergando bem o Excel? Belezinha o Excel aqui? Tudo bem? Então, tá. Vou clicar na célula A1, vou colocar aqui, ó. 12, 10, tá? Na célula B1, 20. Na célula A2, vou colocar 30. 3 vezes 30. E aqui, vou colocar 41. Legal? Se eu clicar na célula C1 e digitar igual A1 mais B1, o resultado aqui será o quê? Será 30. Mas eu posso pegar a alça de preenchimento, que é o canto inferior direito da célula, clicar e arrastar para baixo. Se eu arrastar para baixo, vai sair o quê? Vai sair, né? Uma fórmula já relativa, atualizando para a nova posição. Se aqui era A1 mais B1, aqui vai ficar A2 mais B2. Beleza? Então, foi justamente o que falou no exercício. Se eu tenho A1 mais B1, né? Clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo, quantas colas eu pulei? Não pulei nenhuma. E linha, linha, eu pulei 1. Se A, continua sendo A. Porque eu não pulei de coluna. Se A1 vira 2, que eu pulei uma linha. Se B, continua sendo B. E Se A1 vira 2. Então, a nova forma vai ser A2 mais B2. Beleza? E A2 mais B2 dá o quê? Vai dar 49, legal? Mais 37, legal? Então, 49 mais 37. 49 mais 37 vai dar o quê? Vai dar 86. A resposta é ali, tá? Fechou? Tudo bem? Tranquilo, Léo? Legal? Então, depende da sua internet aí, tá? Mas aqui está normal. A configuração está boa, tá? Agora, vamos lá. Mais uma questão. Tenta você, pessoal, fazer a questão aqui, a questão 1, tá? Essa próxima questão. Eu vou dar um tempo para você corrigir essa questão. Faz ela que é fácil. Vamos nessa. Faz a questão, Leandro. Faz a questão. Essa é a questãozinha. Só responde ela e ache a resposta. Faz. Pega uma caneta aí, galera, e responde essa questão. Vou dar aqui 30 segundos para você responder ela. Legal. Vamos pegar aqui. Então, olha só, galera. Cuidado que aqui muda um pouquinho, tá? Beleza? Na cela B1 tem a seguinte forma. 33 mais 2 vezes A1. Lembrando, galera, que o número não é uma variável. O número é uma constante. O número não atualiza, tá? Então, observe que na cela B1, deixa eu escrever aqui para vocês, igual B1. B1 tem uma forma, não tem? O que tem na cela B1? Na cela B1 tem 33, tá? Mais 2 multiplicado por A1. Beleza? E ele vai copiar essa forma para a cela B2, tá? Para a cela B2, qual vai ser a nova forma? Concorda que eu não pulei nenhuma coluna. Na verdade, não foi pulada nenhuma coluna. Eu continuei na coluna B, mas eu pulei uma linha. Se é 33, continua sendo 33, sabe por quê? Porque o número 33 não é uma variável, tá? O número 33 é uma constante, então continua sendo. Mais, mais quem? 2 também não é uma variável, é uma constante. Multiplicado por quem? Agora eu mudo. Se é A, continua sendo A, porque eu não mudei de coluna. Continua com a cela B. Agora, se é A1, vai ser o quê aqui? Vai ser 2, porque eu pulei uma linha. Tudo bem? Então, eu vou ter que fazer esse cálculo. Mas veja bem, pessoal. Eu tenho primeiro uma multiplicação e uma soma. Como é que está a matemática básica de vocês? Lembra da primeira série, galera? Como é que está a matemática básica? Está lembrando disso, tá? Soma básica, multiplicação básica, como é que está isso? Eu tenho duas condições. Uma soma e uma multiplicação. Na primeira série, a professora Mônica explicou para vocês que existe operação forte. O que é uma operação forte? Multiplicação e divisão, tá? Existe operação fraca, que é soma e subtração. E existe operação fudidaça, cara. O que é uma operação fudidaça? É o expoente, beleza? Então, sempre a primeira coisa é fazer o expoente. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração, tá? Então, se eu tenho aqui 2 vezes A2. A2 é quem? A2 é 6. 2 vezes 6 dá o quê? 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 13 mais 33, né? Deu 45 a resposta e a letra D de W. Beleza? Muito FAPEMS essa questão, tá? Muito, muito. Lembrando que eu já fiz aqui 200 questões da FAPEMS. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Hoje já vai ter o link disponível para você pegar as 200 questões da FAPEMS e praticar em casa, tá? Quem está fazendo curso de informática aí também online comigo? No concurso específico da FAPEMS. Alguém está fazendo aí? Beleza, assistam as aulas, tá? Está muito legal os vídeos, tá, pessoal? Está bem estruturado, bem focado na FAPEMS. Eu estou corrigindo essas 200 questões e já deixando disponível para vocês, tá? Beleza? Então, lembrando que o aluno de VESPA em Campo Grande vai ser um evento extraordinário, cara. Nós montamos uma equipe fantástica de Brasília para ir para ir, né? Juntamos com a equipe de Campo Grande também, que são bons profissionais. Aí em Campo Grande, cara, nós temos belíssimos profissionais, né? Na área de concurso. Nós temos o Roberto Guimarães. Alguém faz aula com o Roberto Guimarães aí? Quem está fazendo curso presencial em Campo Grande, pessoal? Tem o Roberto Guimarães de Penal, Processo Penal, cara. Meu brother. Conhece o Roberto? Cadu? Cara, o Roberto é fantástico, tá? Meu amigão, professor aí. Trabalhou um bom tempo aí comigo no Exato, tá? Nós temos o Dilmaio, professor de Raciocínio Lógico perfeito, né, cara? Nós temos o professor Sérgio, professora Josélia de Constitucional Administrativo, tá? Muito bom a galerinha que nós trabalhamos juntos no Exato, né? Só professores, né, de alto nível também, tá? E alguns professores também vão participar com a nossa aula lá. Vou até ligar para o Roberto para dar uma participada lá. Já falei com o Sérgio, tá? Já falei com o Elisa. Vai ser bem legal o nosso aulão de véspera em Campo Grande. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, galerinha. Essa questão aqui, ó. Essa próxima questão, a questão 3, ela já complica um pouquinho, tá? Complica bem. Mas eu vou te explicar uma coisa bem legal aqui. Beleza? Olha só, galera. O que você entende sobre a palavra unidades, por exemplo? Imagina o seguinte, eu criar uma imagem aqui para você acertar essa questão. Vou te dar o bisu aqui para você acertar a próxima questão da FAPENIS. Olha só. Imagina o seguinte, existe a unidade C. E a unidade C é o meu HD. Tudo bem? Essa aqui é a unidade C. Mas também existe a unidade D. Que é a unidade D? A unidade D é como se fosse um pendrive. Um HD externo, tá? Beleza? E olha que massa. Na unidade C eu tenho duas pastas. Eu tenho a pasta 1. Olha que massa. E eu tenho a pasta 2, tá? Eu vou fazer um resumo aqui para você acertar qualquer tipo de questão na vida sobre o assunto. Então, na unidade C eu tenho a pasta 1 e a pasta 2. E na unidade D eu tenho a pasta 3, tá? E a pasta 4. Olha que maneiro isso aqui, galera. Beleza? Por exemplo, o sistema operacional Windows, no edital de vocês, tem um tópico assim, tá? Gerenciamento de arquivos, configuração, gerenciamento do computador como um todo. Criação de pastas, funções e assim vai. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você clicar no arquivo da pasta 1 e arrastar para a pasta 2, você está recortando ou copiando? Responda, tá? Então, se eu clicar no arquivo da pasta 1 e arrastar para a pasta 2, eu estou recortando ou estou copiando? Uma pergunta muito boa de provinha de concurso, tá? Beleza? Responde aí, por favor. Eu clico e arrasto entre pastas, tá? De uma mesma unidade. Eu estou o quê? Eu estou movendo, tá? Eu estou tirando e colocando em outro lugar. Sabe por quê? Quando eu clico e arrasto entre pastas da mesma unidade, eu estou movendo. Eu estou tirando daqui e colocando aqui. Beleza? Legal. Agora, se eu fizer isso com a tecla Ctrl pressionado, eu copio. Sabe por quê? Porque eu vou te dar um macete aqui, ó. Ctrl é sempre cópia. Ctrl é sempre cópia. Ctrl é sempre cópia. Então, de novo, quando eu clico e arrasto entre pastas da mesma unidade, com a tecla Ctrl pressionado, eu copio. Quando eu clico e arrasto, simplesmente, eu estou movendo. Eu estou tirando da pasta 1 e colocando na pasta 2. Mas observe, quando eu cliquei na pasta 1 e arrastei para a pasta 2 sem o Ctrl, só clicando e arrastando, eu movi. Mas em nenhum momento saiu da unidade de origem. O que é a unidade de origem? Unidade C. Legal? Agora, veja bem. Quando eu clico e arrasto da pasta 1 para a pasta 3, quando eu clico e arrasto entre pastas de unidades diferentes, tipo para um pendrive, para um HD externo, aí eu estou copiando. E se eu pressionar a tecla Ctrl, Ctrl é sempre cópia. Se eu pressionar a tecla Ctrl, vai ser cópia também. Beleza? Então, de novo, quando eu clico e arrasto entre pastas de unidades diferentes, eu faço o quê? Eu copio com a tecla Ctrl também. Agora, se eu clicar e arrastar, pessoal, em qualquer situação, com a tecla Shift, aí é sempre mover, tá? Se eu clicar, por exemplo, no arquivo da pasta 1 e arrastar para a pasta 3 com a tecla Shift, eu estou movendo. Qual que é o perigo disso? Eu estou excluindo da unidade C e colocando na unidade D. Então, eu estou movendo. Shift é sempre mover, tá? Ah, professor, mas a FAPEMS também pergunta o Alt. Pergunta. Alt não copia e nem move. Alt só cria o quê? Atalho. Beleza? Alt só cria atalho. Então, de novo, quando eu clico e arrasto entre pastas da mesma unidade, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo mover. Quando eu clico e arrasto com a tecla Ctrl da mesma unidade, eu estou copiando. Quando eu clico e arrasto entre unidades diferentes, eu estou copiando. Com a tecla Ctrl é sempre cópia. Se eu pressionar a tecla Shift, é sempre mover. Agora, com a tecla Alt, ele não copia e nem recorta. Ele só faz o quê? Um atalho. Beleza? Com base nisso, vamos responder a questão 3, que é a maneira. Olha só. Legal? Mais uma questãozinha da FAPEMS. No Windows, se um arquivo for arrastado pelo mouse, pressiona simultaneamente a tecla Shift. Será, letra A, movido o arquivo para a pasta de destino. E as pastas de origem e destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade ou se estiverem em unidades diferentes. O Shift é sempre mover. Então, verdadeira a letra A mesmo. Tudo bem? A letra B está o quê? As outras estão erradas. Porque o Shift é sempre mover, tá? Independente para onde você está criando. Beleza? E é chato quando a resposta é a letra A, né? Porque a gente acaba a questão aqui e já fodeu. Beleza? Tudo bem, pessoal? Dá um ok para ver quem gostou das nossas dicas iniciais aqui, né? Para o concurso da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, tá? Hoje eu entrei aqui às pressas. O professor Alfama passou mal, tá? Mas, nessa semana, a gente já marca a aula dele. E terça-feira, da semana que vem, né? Vamos ver que dia que é terça-feira? Deixa eu ver aqui, ó. Terça-feira da semana que vem, dia 18, é aula do professor Fernando Cossito. Ele vai estar ao vivo com vocês, com a parte de leis da ação extravagante, com as leis especiais aí. Beleza? Então, a nossa aula foi muito maneiro. Foi uma aula mais rápida, tá, pessoal? Mas foi justamente para a gente estruturar. Alguém tem alguma dúvida sobre o concurso da Polícia Civil? Legal? Hoje recebi vários e-mails, pessoal, da galera falando assim, tá? No último concurso da Polícia Civil, cara, foi maneiro, tá? Porque o último concurso da Polícia Civil nós aprovamos em massa aí, no exato. Inclusive, o 01, né, do curso de formação, que é o Igor, né? Foi nosso aluno aí, em exato. A gente tem até um vídeo testimonial que eu vou colocar para vocês. Cara, é muito maneiro passar na prova. Eu não tenho nenhuma dificuldade de passar na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, tá? Porque a banca não é muito difícil, beleza? A concorrência não é tão acirrada assim, legal? Mas você tem que passar. E para passar, não é normalmente o direito que faz a diferença, tá? Porque o direito todo mundo estuda e FAPEMS vai leve no direito. Agora, português, raciocínio lógico e informática vai ser um problema. E eu tenho certeza que com a nossa ajuda aqui, você vai gabaritar a nossa prova também. Beleza? Professor, pode deixar, Leandro, eu vou deixar disponível hoje. Você está no grupo lá? Está no grupo do WhatsApp? Galera, lá no meu Facebook, eu e o Alfama criamos um grupo só para ter dicas do concurso da Polícia Civil, tá? E hoje, lá no grupo, eu vou colocar 200 questões da Fundação Carlos Chagas, tá? Desculpa, dá FAPEMS para vocês, tá? E para quem ainda não fez a inscrição do aulão, para quem não fez a inscrição do aulão, vou te dar a dica, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar no site, né? O site é o seguinte, professordeodatoneto.com.br, legal? Aqui no site, nós temos aqui, ó, o aulão de véspera, que está aqui, né? E esse aulão de véspera está aqui, aulão de véspera aqui, né? Olha a nossa equipe aqui, galera. Essa é a nossa equipe aqui, o professor Tiago Pusca, de Brasília, o professor Fernando Cossico, de São Paulo, Brasília, processo penal Alfama, Brasília, tá? Português, Rio de Janeiro, Fabrício Dutra, né? Brasília também. Português, processo penal, direito administrativo, Leonardo Fernandes, Recife, Brasília, Elias Daniel Campo Grande e eu com vocês aí, tá? Então, já faz as vagas, são vagas limitadas, cara, tá? Por quê? Porque vai ser um aulão bem legal. Nós tínhamos pegado uma sala pequena, né? Uma sala bem menor, só que lotou rapidamente, então a gente tem que pegar a maior sala do hotel, beleza? Então, as vagas são bem limitadas. Entra que vai ser dia 16 de setembro e para quem não comprou a passagem ainda, já compra, cara. Por quê? Porque a passagem, galera, está barata agora, a gente está 300 e pouco, tá? E Campo Grande é assim, ó. Quando começa a lotar, a passagem já vai para mil reais e aí você já perde tudo, beleza? Também nós temos o curso específico de informática, tá? O curso específico de informática está aqui, ó. Polícia Civil, Agente Escrivão, tá? Já entra agora e já adquire o seu curso também. Por quê? Porque é onde normalmente o candidato acerta, é onde fica bem fácil e com a sua colaboração aí tudo vai dar certo na nossa vida. Beleza? Legal? Alguma dúvida, gente? As questões foram prorrogadas, Júlio, eu vi hoje, tá? Esse grupo, Pamela, é o grupo que está no meu Facebook. Entra lá, né, que eu já deixei um link lá no meu Facebook para você entrar no grupo, tá? E esse grupo é o grupo do WhatsApp, onde nós podemos trocar informações, o Alfama e eu, né? Vamos colocando várias dicas, o professor também é Leonardo Fernandes, de jeito administrativo, vai colocando as dicas, tá? Beleza? Então, galerinha, estamos juntos, tá? Quem é de Brasília, pessoal, não esqueça de fazer a matrícula do aulão, tá? Porque chega lá no dia e também dá uma olhada no hotel, o Hotel Grand Park. Está bem em conto o hotel lá, tá, galera? É um hotel bem top, é em frente ao Shopping Campo Grande, beleza? A Red Bull também vai estar presente, disponibilizando a Red Bull para vocês, cara. Vai ser bem maneiro isso. Fechou? Tranquilo? Podemos? Vamos lá. Quem é de Brasília aí? Inéia, de Brasília. Vamos ver aqui de onde que é, galera. Consigo ver aqui também, né? Rondônia, né? Everson, Rondônia, a Pamela já faz a matrícula, tá? Everson Brasília, vai fazer a prova, né, Everson? Vai lá fazer a inscrição, tá? Beleza, Rondônia, legal, faz a matrícula lá. Galera, fui, essas foram as dicas iniciais. A gente vai ter várias aulas, dicas aí, tá? Para você dar continuidade aí, provar e acertar as questões da FAPEMS no dia da sua prova, tá? Tamo junto. Muito obrigado pela participação de sempre. Me adiciona no Instagram aí, ó, DeuDatoNet, tá? Beleza? Juntos, vamos crescer rumo à nossa aprovação na carreira policial em todo o Brasil, né? Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tum. Tum.